Olá visão visão hein rapaziada visão hein Você ta revoltada Puta capa nela em você amiga outra capa nela Ih rapaz bateu de frente e caminhado Eu não recuo caminhado não é porque Eu peixão você, amante, nosso amor, era tão lindo, mas tem que pensar que nós dois era, peixão você. Aproveita, meu irmão, pegaram o meu copo, vocês nem querem ter no mapa. Eu e o Manky bolado, eu e o Manky bolado. Felicinha, lá de baixo. Que boladão, hein? Esse é um macho pra caralho, grupo, hein? Vamos, rapaziada, tá vendo essa live na... Música no seu ouvido e emoção no coração. Juntem-se. O Marcelo fica bravo, eu roubei o bug dele de sacanagem. A sua própria melodia. Eu falei, dividiu o pão, tá ligado? Viva noite, se imponha durante o dia. Pode pensar que você era... Ah, eu vou te ver. Pode pensar que você era nós dois. Eu feijão, você e arroz. Ele é bolada, ele é bolada. Bate de frente comigo, filho, a caminhada. Bate. Esse é um resto de instrumento perto da minha área. Eu tô morto, filho. Eu tô morto, filho. Vamos lá, rapaziada. Que poder compartilhar essa live. Vê que você vai dar uma muita risada. Aqui a gente não é mono hero, né? A gente nem mono nele. Que nem sabe jogar, né? Tem coragem. Seu lugar é no sim. Caralho. Seu lugar é no cemitério. Um inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Ataquem o marcador. Eu? Estranha? Tem certeza que não quer ser única e magnânima? Ai, tem que provocar os caras no chat, mano. Você quer vir te dar o K-AW pra cima de mim, filha? Deixa eu ouvir as batidas do seu coração. Recuem do marcador. Entendido. Tá sentindo que eu tô sentindo? Atacar. Você quer vir pra cima de mim de área, pai? Você tá muito de cauca, minha cara. Porra, dá de brindes que é a minha cara, né? Personalidade diferente de conformidade. Tá sentindo que grave? Tum, tum, tum. É o coração da cidade. O que eu quero brilhar? Sua equipe destruiu uma torre. Perde, não consegui entrar, calma aí. Dá pra pegar, hein, malandro? Dá pra pegar, hein? O inimigo foi abatido. Neutralizado. Double kill inimigo. Triple kill inimigo. Double kill. Dá pra pegar, hein? Pena que os caras são burros, mano. Pô, até que sacanagem, mano. Eu vou perder pra dois suporte. As minas aqui jogam mal pra caralho, pô. Tá te brindes que é a minha cara. A música não me abenço. Deixa eu preocupar com o dia de lá. Vamo fazer a festa. As pessoas buscam tantas expectativas de padrões. 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 ó ó papo papo a vitória e esquece filho ganha de mim vocês não vão o que ele é ganhar da minha área mano eu Marcelo de mente estão muito de cauca né cara